Então é um momento especial para a cooperativa, para os associados, que é a distribuição dos resultados do exercício anterior. A nossa cooperativa hoje é a Cicred Ibiraiaras RSMG, é uma das 108 cooperativas do sistema Cicred, que é importante destacar que hoje está com presença nacional em 100% dos estados. E a nossa área de ação, então ela compreende uma área aqui no Rio Grande do Sul, em 18 municípios com 21 agências já atuantes, e também temos uma área de ação no estado de Minas Gerais, em 29 municípios e hoje já com 3 agências em ação. Nossa cooperativa já conta com mais de 57 mil associados, já alcançou o patamar de 2,7 bilhão em ativos, e somos mais de 270 colaboradores hoje, então, atendendo a estes mais de 57 mil associados. É importante destacar, Rogério, assim, como é que funciona mesmo essa questão da distribuição de resultados. No dia de hoje, ocorrem os lançamentos, então, da distribuição desse resultado. Esse resultado foi aprovado na última quarta-feira pela Assembleia Geral Ordinária, que ocorreu lá em Nova Prata. Então, efetivamente, ele ocorre nas contas dos associados durante o dia de hoje. Como que é feito, então, a distribuição desse resultado? De acordo com a movimentação do associado. Quanto mais produtos e serviços ele adquirir na cooperativa, ele movimentar na cooperativa, seja em depósitos, investimentos, créditos, seguros, consórcios, maior poderá ser a sua participação. No exercício de 2021, então, a cooperativa atingiu o resultado de mais de 60 milhões. Após, então, feita a distribuição desse resultado, de acordo com o Estatuto, restou, então, para os associados, à disposição desses associados, 18 milhões e meio. Então, este valor foi aprovado na última Assembleia, onde os nossos coordenadores de núcleos trouxeram os votos de todas as Assembleias de Núcleos que ocorreram durante esse primeiro trimestre. E esses 18 milhões, então, foram distribuídos da seguinte maneira. 15 milhões destinados à cota capital do associado, 3 milhões e meio para a conta corrente dos associados. Então, são 18 milhões e meio que estão indo diretamente para os associados. Esse recurso, ele fica aqui na comunidade, ele não sai dos nossos municípios. Então, 3 milhões e meio, eles vão diretamente para as economias locais e 18 milhões e meio, ele entra no nosso círculo virtuoso, onde mais negócios serão gerados, mais resultados serão gerados. Mas nós queremos enfatizar também, que foi aprovado pela Assembleia, a destinação de 1 milhão de reais, que será exclusivo para ações sociais. Pois até o Enio pode mencionar alguma coisa nesse sentido com relação às ações sociais. Mas, além do 1 milhão que está sendo destinado para as ações sociais, nós queremos enfatizar que no mês de dezembro, a cooperativa ainda destinou mais 2,3 milhões a título de remuneração desse capital social. Ou seja, este valor que vai para a cota capital do associado, ele é remunerado. Então, é mais um valor que foi distribuído. Totalizando, então, mais de 21 milhões que foi distribuído até o dia de hoje, então, a título e de participação desses associados nesses resultados. Rogério comentou que parte desse resultado, um valor de 1 milhão de reais, ele é destinado para o próximo exercício agora, para programas sociais e projetos que a cooperativa desenvolve. Que são vários. Exatamente, que são vários. Aqui em Lagoa Vermelha, a gente pode lembrar do Mãos que Transformam, que fez 10 anos agora este ano, juntamente na Sanlave, no Lar da Menina. Nós também somos apoiadores, juntamente com o Sindicato Rural de Lagoa Vermelha, do projeto da ecoterapia da PAI, já, se não me engano, há três anos. Então, eventos, enfim, programas que patrocinamos aqui em Lagoa Vermelha, quer seja na área de esporte, educacional, o nosso projeto maior, nosso programa maior, que é União Faz a Vida, que já está em várias escolas aqui do nosso município. Então, a gente fala do resultado contábil, a gente fala do resultado financeiro, que a gente pode trazer em números, né, Ademar? Fica mais fácil da gente enxergar. Mas a gente também fala desse resultado que nós levamos indiretamente para toda a comunidade, para todos os associados, que é de estar oferecendo soluções financeiras, com preços e com taxas justas, e que isso a gente não consegue hoje trazer em números, mas que a gente sabe que agrega muito mais e está diretamente ligado ao nosso propósito, que é de construir uma sociedade mais próspera. e próspera.